Não tem medo, cagão! Ô, Matheus, Matheus, crie aí! Quando eu tô criando, tá dando sala cheia. Criei, criei. Vou lá no negócio pra assistir. Pode pôr. Não, eu escutei ele falando. Não! Vamos respeitar as visitas! E ela... Cagão! Que não tem... Que? Deixa eu deixar quieta! É a calça que ficou. Até que não. Ela tava loucona, meu. Ela tava cega. Eu tava vestindo o coto. Ô, mãe, eu vou começar o bom calcijão, tá bom? Por que que o Riki tá na calça do Sasuke? Por que que o Riki tá na calça do Sasuke? Agora tá falando... Não! Por que que o Riki tá na calça do Sasuke? A raiva do Sasuke. Por que que o Riki tá na calça do Sasuke? Ah, tá. Ah, tá. Tá criada já? Chama, chama, chama! Pera aí, deixa entrar no jogo. Pode chamar. Ô, manda um ID aí da sala. Né há uma calça, hein? Lidia? Pera aí. Cora! A otsuk. Cora! 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 Matheus, você não vai criar não? Chama aí Não vai ser 13 rodadas? Não vai ser 13 rodadas? Não vai ser 13 rodadas? Então eu tô pedindo pra ele Pinte isso pra ele filmando pra ti Não reclamo com a sua peça Não 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 tem nada Eu ia ter que ver o seu palho Pegar o patrô Pegar o rato Pegar o rato Caralho 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 Olha o que Ui Poxa É pra colocar Na planta Não ali no bote Caralho 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 Alguém tá me ouvindo? Tá lá no squad, né? Na calo squad Próximo Ó, me coloca pra assistir Aí, valeu Boa Pode, pode, pode Boa Boa Mas não vou pensar em colocar água Esquentar, né? É as esquentar de casa Aí Tentando 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 Ah Pode Tud Ela não viu a k E aí Oi Pera aí Porque a gente Tá pegando a sala Aí tipo um bagulho Saiu da sala Voltou, voltou, pode ser o da gol? Pode, pode, pode Não, 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 não 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 E ela viu daí Aproveitando a situação Sim, claro, não vou Prisa, que tá invadindo minha casa E elas deixaram O ver, pode Que lindo Oi 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 Esses caras aí, mano Gordóvis que Mano Quem é esse cara? Ai Ai O cara falou que ia jogar Cadê o Sazuki, mano? Meu Deus Esses caras, Matheus Ele já tá online Chama ele aí, mano E aí 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 Oh 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 Oh, não vai ser munição infinita, não? Não Ah, zoado E aí E aí E aí E aí E aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O MVP vai ser logo o Andy, mano. O cara tá com oito pio. O MVP vai ser logo o Andy. Ele tá com oito pio. Com oito pio eu já tava com seis. Com oito pio só mil e setecentos de dano, só credo, só credo. Ah, vou comer tudo aquilo ali. O que? Segura o dedo, viu? Segura o dedo! Segura o dedo! Se o quarto tivesse arrumado, é culpa do Daniel e do Isaac! Aquilo ali não estava ali! Pra você estar montando um pouquinho de gatinho! Seu peido, olhei! Mano, olhei esse Cristiano Ronaldo, cara! Muito rápido! É o seu lado! Oh, o celular dele está sufravando ainda, hein? Oh, eu gosto! Mano, mano! Não mergues! Ai, meu Deus! Você tem mó cara de Kinga! O que é que está o Jack agora? Não. First Blood. o 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 oi Matheus oi meu dedo tá machucado porque eu fui na cachoeira tá inchado, tá ruim de jogar por isso que caramba se o time do João virar vai ser histórico você é louco os caras estavam perdendo de 5x1 virou pra 5x5 mano, olha esse Cristiano Ronaldo cara nossa meu Deus o Biel deitou meu Deus o Biel deitou pra tentar matar o outro o Biel deitou o Biel deitou o Biel deitou o Biel deitou Tô na cala! Oh! Oh! Bora! O saco parado e o Carlos não acertou o saco! Tudo que eu... Boiala! Olha a granada! A moça! Ai! Caramba! Tinha um monte de gente telando, tudo foi embora! Tinha mais cinco pessoas telando o Andy e agora só tem três! Mano, se eu fosse esse engineer dava, velho! Pegava logo o costo dos caras aí! Não, mas pegava por aquela escadinha ali, sabe Matheus? Mas agora já fez o assento! Olha! 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 Viram que ele tá ali! Olha a velocidade! Olha a velocidade do TR7! Meu Deus! Última partida! Último round! Último round! Vamos ver quem leva! Quem vai ser o eliminador! Quem vai ser eliminador! Tá seis às seis ainda! Tá seis às seis ainda! Vamos ver quem vai ser eliminador! Perfeito! Tá! Ó! Eu vou botar ali pra você a selva do Sofa ali! To esperando! Os Sasuke de Carapim e Baobau! Gente de Rambão e Baobau! Vendo de Baobau e todos de Mondos! o carlos ele tá com uma 12 velha e uma 12 meu deus vai morrer para a granada os caras nem tá lá e ele tá com a granada meu deus e vão logo pegou o João vai logo pegar eles costa fi o pior deve estar em choque agora fi eu tinha uma partida todo mundo segurando ó meu deus e os caras só vai os caras só vai encontrar quando a gente não tá quando a gente tiver pequena a gente não vai chorar na bunda e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tô entrando, tô entrando, tô entrando, o que é que você quer? Não, mas não, senhor. Meu dedo tá zoado pra jogar, meu dedo tá zoado. Tá bom, tá bom, não tô mentindo, se quiser eu mando foto. Ô, o próximo, o próximo é quem? Oi, oi. Pode dar, ah, peraí, peraí. O próximo é quem? Calma aí, eu tô entrando no jogo. Posso apertar, pode apertar? Pode apertar? Pode, pode dar gol. Calma aí, nem tô no jogo. Pode, pode, pode. Pode, 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 pode. Pode. Vai, mãe. Mãe, olha a roupa do Daniel. Representa, João. Pai, 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 cadê ele? Oi? Oi? Ah, vamos com esses dois. Bom. Oxe, nem, nem, quem que... Você não é serviço pesado. Você não é serviço pesado. Sim? Eu vou narrar. É, o cara fala. A gente fica... Mais! 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 o João está correu meu Deus cara o Andy vai ser vai ser MPV cara MVP MVP de estourar com a lente o João está jogando sozinho por que que o Carlos saiu o Carlos falou aqui que tipo é a internet dele acabou só tem para batizar sem comer outro jogo mano o João é brabo o João é brabo ele ganha o João é brabo não ganha não oi eu vou sair aqui né oi quando for minha partida você não chama oi vocês me chama quando for minha partida falou oi 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 eu estou jogando ele mano o João é brabo mano João é brabo mano João é brabo meu Deus meu Deus do céu ai já levou levou oi 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 o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não dá não. Eita, eita. Pegou. Toma ali. Top player. No soco. Matou. No soco. Deu 110 aí. Top player. Toma um balão. Toma. Toma. Toma um balão. Toma um balão. Toma um balão. Toma. Toma. Ai, mãe, eu quero ajudar a peito. Ai, eu não vou falar. Não, ela voltou. Voltou de novo? Tô, não. Não, ela voltou. Voltou de novo? Tô, não. Tá ligado? Falta! Ah, meu Deus. Tomou dois capos. Tô afastada. Meu Deus. Famoso 4K. Ela tinha que ficar assim na máquina. Tinha na ferra. Tua. Tua. Falou que tava sujo. Ali! Ali! Não tinha secola! Tinha nada pra jantar. Ali! 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 Como ele sabia que o seu filho ia dar a volta? Não! Não. Ali não! eu não sabia que ele ia dar volta mano se ele levar mais uma vez ele é mito demais ah meu deus ele é muito mito agora o joão está na frente dos dois ô deus se o joão ganhar ele vai mais uma se o joão ganhar ele vai mais uma meu deus tá player eu acho que o joão tava brincando naquela como ele capa é a segunda vida morreu não no oito que uma eu acho que o joão vai ganhar mvp nossa ele vai ganhar mano eu estou torcendo para o joão mas ao mesmo tempo não sabe porquê ó se ele ganhar ele vai de novo daí vai ficar mais demorado e se ele perder vai ser rápido oi beleza o joão sabe acho que foi ontem 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 mano tava farpando joão o que você falou eu dei mó capão no deus desert é eu Aos! olhou até agora não vi um negócio de um capo é só se ele deu capo quando eu não tava ouvindo eu acho ah dois capos eu vou abrir quantos a para e o 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 E mais alguns que estão ali atrás, velho, não tá? Mas deve ter quantos? Não sei. Mais 15? É eu que, o Saski? Quem é esse? A, Q, J. Essas pessoas chatas, eles vão se jogar. É eu, Saski, eu, Saski? O que eu posso fazer por lá, então? Faz da boa? Ah, não, tem que tomar a calma. Olha, é a primeira do dia, hein, tá? É a primeira do dia. Tá certo? Ah, não, pera, pera. João, que hora que eles vão deixar esses jogos a ser, chico? Ó, bicho, 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 bicho. Se eu for jogar, eu vou falar, bicho, 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 bicho. Ô, sobe pra calma, sobe pra outra calma, sobe pra outra calma. Não. Ô, ô, Alô, sobe pra outra calma. Ih, um único, um único dançador. Os dois, um único dançador. Os dois, um pequeno dançador. Oxi. Tá frio, tá frio, tá frio. Olha o que o like esse cara tem. 10 e um. Caramba! 10 mil de like, tá frio. Matheus, que é isso? Dá pra dar um booguzinho, é? 10 mil de like. Mano, mal, tem 10 mil like, é piado. Tá frio, tirador. O pai tá ignorante. Mano, eu vou conseguir o caso melhor do que eu. As melhores festas para jogar no J7 Prime. Nossa! A CIDADE NO BRASIL 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 Eita, rapa Se você não chave, você tem que ter que colocar gelo pro outro lado Matos dois Nossa senhora Nossa senhora Que que é isso? Nossa senhora Nossa senhora Eu esqueci que se deu isso Eu apertei Filha da mãe Matheus, quem vai jogar depois dessa partida aí? Vem 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 Você? É você? Vem 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 Segurador Comer um pão Comer um pão Pop Por que eles estão aí de novo? Porque é como se fosse Quem perdeu, quem ganhou, quem ganhou Quem ganhou, quem ganhou Chegou? Que jogo é esse? Os caras só estão cooperando Eu sei Eu sei Os caras estão tudo aí? Fala aqui Fala 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 Ele desceu, ele é vírgula... Ele desceu... Lá, lá, lá... Lá, lá, lá... Ô João, o botão aqui pra tirar é bom aqui também, né? Eu não erro no botão. Eu não erro. Nossa, o seu rúdio é. Você tá me enviando. Deixa eu ver como que tá me enlagaçado. Pega gelo, pega gelo, pega gelo. Você tira o mob, ele falido. Ela tá apertando aqui, já. Deixa eu dar um capô, desce. Ó, meu gelo agachado. Você não vai errar o botão, ó. Peraí. Deixa eu ver. Peguei. 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 O meu combi, o meu combi, o meu combi Que tamanho? Ai! Pô, bichinho é palmoço não Quem é que tava aí pra cortar essa brisa aí desses dois? Ahn... Tá zoando Alô, cês tão escutando? Cês tão tão feliz, cês tão tão feliz Ah, mano, como que eu perdi pros dois lá? Ah, mas humilhei os dois, humilhei os dois, não é possível E aí, 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 aí, e 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 aí, aí, e aí, É tudo? A boca! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ele foi, eu não entendi nada? Não, não entendi nada. Ai, ai, carapina, não entendi nada, né? Cuidado. Vai, vai, Luka. Pode ficar no longe. Não, tá bom, tá bom. Ah! Tira o lado dele. Uuuh! Tira o lado do homem! Mano, esse cara é uma... ...manegra! Vou dar o peixe! eu vou dar uma trem eu tô tirando x1 com o meu primo ah mano o maluco não teve a coragem de mandar emote mano o cara dá peito segura de de vezete o maluco ainda vem me mandar um emote não pode querer eu achar aquele cara eu fiz agora mano mas esse malvado é uma desgraça de um cara horroroso né Deixa eu passar de gelo, vou tirar a mojila aqui do poder. Porra! Ei! Mostra o prazer! A segunda vez vai ser perto. Vem! Não me apaçou! First Blood Cê é legal fazer o limite da gente. Vem aqui, olha. Sem gelo. Vai, sem gelo. Vou te ver. Ó. Tá me parando da bandeira? Vem cá, atira bem aqui. Vem aqui, eu não vou te matar. Ó, fica assim, faz mim aqui. Tá aí, então. Imaginamente, nós pega a bandeira. Passa isso aqui, né? Eu sei. Nós vai assim e atira pra trás, não é? Não. Passa assim. Nós vai ficar aqui, daí no 3 eu tava com fada e não tava pulando e não atirando, entendeu? Tá, vai. Um, dois, três. Ó, João! Quer fazer de novo? Vai, de novo. Eu vou pegar até no jogo. Ô! Eu nem te vi ali, velho. Já pegou meu botinato na frente, então. Eita, eu te queria. Oi, Matheus. Tá acontecendo o round, Matheus? Aqui tá 3x0, tô vendo de 3 e ele tá 0. É difícil saber o caso, né? Um combo. Vem que dá pra frente pra mim. Calma aí, calma. Ué. Um, dois, três. Olha isso! Olha isso! Olha isso! Vai colocar gelo. Vai colocar gelo. Não, eu vou botar mais uma vez. Tá bom. Não foi, não foi. Bode a carro. É, não foi. É, não foi. Fiquei. Fiquei. Eu vou dar um round, eu vou dar um round, eu vou dar um round. Eu vou dar um round, eu vou dar um round. Eu vou dar um round, eu vou dar um round, eu vou dar um round. Eu vou dar um round, eu vou dar um round. Eu vou dar um round, eu vou dar um round. Eu vou dar um round, eu vou dar um round. 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 o cara mesmo também não Não, eu disse que não! Só pega essa coisa de choque! Analógico, moço! Aqui, paga, moço! Sai fora! Acabei que não tá gravando! Tá gravando? Tá gravando? Não, grava! Nossa! Cara, tá gravando! Ah, você me gravou! Pato! Tá gravando, não! Ah! 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 Tá gravando? Então se grava, tô tomando! Você me matou? Eu fiquei na segunda de vivo! Tá gravando? Tô, não pode, né? Será que? Sai! Oh! Não faz! 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 Tá quanto, Matheus? Tá quanto! aqui também tá 4 a 5 pegou com ela ali na minha base ali ó eu quero saber sentada pipi grava bônus, espera muito atirar grava grava esgata de dois dedos ali com essa porra aí logo tá grava escutou meu pai o seu pai foi no mercado ele já volta eu quero ver ele já vai voltar ele vai trazer chocolate bombom ele vai trazer até uma casinha meu Deus é de princesa é uma casinha de princesa com a boneca princesa uma casinha de princesa com a boneca da princesa muana é com a princesa muana para að espera að fata cirá é deus é um caral Oh my God! Estou chugada aqui na minha Nossa senhora, eu peguei a coisa, eu tenho 12 mil de ouro Então tá Eu posso comer Eu posso comer Eu sou mais rirando, mano Eu me arrumei Caramba Por que você fica se trancando aí? 100 segundos, tá aqui atrás Fica aí Por que você fica do lado? Eu não estou Nossa senhora Mano a cabeça Eu queria que eu tenha sido Uuuuh, acho que eu não te vi, né? Seu Zé Opeiro Seu Zé Opeiro Passou raio lá na sua cabeça Acabou Eu tiro, não pega Ai Você tá de alpe? Nossa senhora Tirou sem de dano Ai Eu sei que vai Graвин Pai Pior que eu tô sem gel Não, e agora tem gel Então eu vou falar pra ele não pegar a caçinha de piscina Tá gravando? Não grava Tá gravando? Não grava Oi Boa noite Já acabou, mano Filho da Depois dessa agora é o x1 que eu vou, sei lá Nossa, você não está se bobeando antes Vai Tá doida aí? Olha lá o bichinho que é tentativo Não, 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 não Não, não Fique caralho Tá comendo lá Fique 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 Vai tomar Não Eu não estou jogando sério Corre pombo Corre pombo Pegue pombo Pegue pombo Pegue pombo Pegue pombo Já acabou Pegue pombo Na bateria Na bateria não é dinheiro não, filho Não, 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 calma aí Na bateria é igual dinheiro, acaba Já Calma aí, cara, calma aí Mano, voa não Não, eu vou dar start, eu vou dar start Mano, eu acho que, por favor, dá pra jogar essa só Calma aí, tem que esperar os minutos Deixa eu pegar o meu coisa aqui já Calma, cara, tem que esperar 30 segundos Quem é que tá na cara, Hugo? Ó, Matheus Ó, Matheus Ó, Matheus Sai da calma, mano É, Matheus É, Matheus É o último round? Mas não vai ter mais para outras partidas não? Ah, tá Depois vai ser, quem ganhar vai ser contra, depois é, o meu primo, né? O meu primo Lucas, né? Depois O que acontece? Oxi Já? Não vai conseguir? Oh, mas o Lucas vai jogar ainda com o meu primo, depois Eu, Matheus O Lucas vai jogar depois com o meu primo? Ah Eu vou sair, acho que vou treinar, tá bom? Ah, afinal? Depois dessa aqui a gente não me pergunteu. Mas você vai fazer o momento? Hã? Só? No meu lugar? Ó, vamos fazer a final amanhã. Bora fazer a final amanhã. Ó, depois dessa partida bora x1 todo mundo, eu vou criar aqui. Eu criei. Você crie? Meu primo vai criar depois x1 pra nós. Quanto quadro? Quanto quadro. Nossa, já puniu o colete do outro. Comeu um pau. Comeu um pau. Hoje eu vou pra casa da minha irmã, aí amanhã eu vou voltar pra minha casa. Vai, ninhão, ninhão. Para de boviar, Matheus. Pelo amor de Deus. F1rft Blood. Pelo amor de Deus. A liga de Deus. Tá me parpando? Não Eu parpo também Hã? Parpo também Caralho Caralho Oh meu deus Eu tô parando muito, eu nem encosto nem direito Segurando o dedo que é uma beleza, né? Segurando o dedo é uma beleza Meu deus Pode enrolar Que usada é essa? Vou dar uma enrolada aqui Sai Nossa Vai dar uma enrolada Não Tô tudo quebrado Caralho Peraí, faz um negócio... Abre E Pronto, confirmar? Sim Oxi, boca furada O Sazuka é muito pálido, na moral O cara não tá cerca, tá bem do outro lado Sazuka O Sazuka é muito pálido Desceu, desceu Desceu, desceu Desceu, desceu Desceu, desceu 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 Vá! Vamos lá. X1, você podia pegar a costa do outro. Hã? O jogo tava bem ali pra pegar! Puxa! 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 Double Vex! Ah! Uuuuh! Goraada! Puxa! 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 Puxa dealers! Puxa dealers! Puxa dealers! Ah! aw!! É! Hã? E aí? E aí vai morrer pra progada Ou não? Ih, claro! Acertou. É um botezinho hoje em dia que é catassombo! Botezinho ou não gasta é pentepera? Não reconheça. wegredi- coisa não... Ok, inclusive! Cê mexeu nesse bude? Eu não estou zoando não, eu estou zoando, brincando, brincando. Eu não estou zoando, brincando, brincando, brincando. E aí, você está zoando, brincando, 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 brincando. O que é isso? Vou zoar... tô zoando... Tô brincando... Eu zo quem é bom, tá ligado? Eu uso quem é bom de verdade, sabe? Ué? Eu tipo, zo quem eu acho bom, eu vi o boot... Escutou? Você é bom... Eu tô te zoando. Você é bom e eu tô te zoando Começou a chorar Rude de quatro dias Miseras, né? Não, o Biot pode desistir da vida Morreu na USP E o outro aqui morreu na Granada Ah, é Os caras conferem demais, velho Nossa senhora, não é MFA não, cara Não é MFA não Oxi Ela fez mais kills E se... Ela tá cumprindo dano Só... Feito ela canta Mas o Scribable tá ganhando Ô gente, lá é Né Ele tá correndo pro outro lado Outro lado, outro lado Só porque você é esperma Eu já tô se esperma Vem, tem que puxar Daí quanto puxa, cinto de um de um alto Oi E aqui, cara, calma Que limite Colocar uma coisa boa Vai pra cá Não, já tem que ir Ah, eu vi Hã? Eu vi Não pegou pra cima não Vou pegar, vou pegar a esquerda Fica em cima da casa mesmo Tá bom Só vai botar pro saco Tem que ir Só troca-o E troca-o Troca-o na sala Fora, né O negócio é que tem Olha o知ão Só tem um evento aqui Do sapato Da sapato Da sapato Da sapato Aquele branco Ele não dá roubado Não dá roubado Não ganho Não ganho Gostei, perguntei o Gidino. Gidino! Ficou do recarreguei. Tartou o quê? Nada. Ah, vai primeiro que ele não veio coisa repetida. Eu rodei na frente. Assim eu já rodei na frente. Treina! Ó! Aqui! Ó! Meu Deus! Os caras acham que tá jogando nem pior! Meu Deus! Os caras não saem esse bagulho, mano! Não, você tem que jogar assim, né? Os roubos dobram essa pra quem não. Cadê? Vai, Xixi! Isso, tu é, bro? É, mano! Você viu? Ele tem 3 mil. Eu tenho quase... Um... 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 Ah! Te... Um... 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 eu é um puto somos eu Olha! Olha! O que? Não vai tirar nada disso? Não vai tirar nada disso? Não vai tirar nada disso, não vai tirar nada disso? Não vai tirar nada disso? O outro vai ficar ruxando, ele não vai tirar nada de carregamento. O Bial sabe como virá Olha a minha prancha Tô grandosa essa prancha Você viu o que aconteceu aqui? Coisa doida? Vai, Murilo Não vou não Vou flipar aqui É, é, é Depois dessa vai ser o final, né? Que vai ser amanhã Vai ser hoje? Vai ser amanhã Vai ser amanhã Vai ser amanhã Vai ser amanhã Eu acho que eu quebrei meu dedo, viu? Que tipo Que tipo Sabe na cachoeira? Sabe cachoeira que tem um pé descorregado? Não, 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 eu tenho isso caindo Já vai se derrubar? Não, porque naquela hora eu, tipo eu fui pra passar, eu escorreguei, eu caí em cima do meu dedo Tô muito louco O cara pega muito a costa vai perder mesmo vai perder mesmo Eu morri para deixar para você ganhar mas vai perder mesmo que é isso mas vai morrer Eu mesmo vou ficar decepcionado Mas do meu primo e do outro vocês ganham Não tem um monte não separa Agora me dá um outro Não tem um monte de coisa mais We gotta crawl Higher Cada zero Cada zero Oh, 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 oh Afim Ah, eu perdi. Eu quero soltar. Mate as ruxando. Nem ruxa aqui, você vai de bocão, ele vai ver só um copo. Não, não. Ninguém está por sua larva. Não é nenhum. Ai. A venha. O peito é o. Quem da sua. Pesquise aí no YouTube. Golpe Madara. Golpe Madara. Que desculpe. Pesquise aí no YouTube. Eu quero assistir ele jogando. Ele tá em live. Lá no YouTube Me escuta Eu apareci na live aí, será? Aqui, aparece aqui Ah, eu sou a Thumb Você vai aparecer pra trás? Não faz tempo, sei que eu tô com o próximo Não sei, você não já fez isso daí em alguma partida, mas você tava com o Atomson? Esse strafe aí Deu as balas aqui dentro Quem tá jogando? Não Tira o choque Tem que... A parte aqui, o Xzinho Eu acho que ele tá aqui Você tem que apertar o Xzinho, pô Não, pô Eu acho que foi na partida, tava papo Ruim Mas o dedo já tá um pouco mais, né? Eu acho que vai passar aqui, né? Ou quando ele tiver aí, eu vou abrir... Vai voar lá direto Eu acho que ele tá lá em cima, né? Ah, euhoooouu Eu acho que ele tá aqui, né? Nós vamos jogar seis anos depois dessa partida, né? Ah tá, depois dessa partida que você vai jogar, já fica no jogo, já. Oi. Jogou a parte de quatro. Mas vai ser a final, então. Eu vou na live de... Eu vou tentar fazer algumas clipadas, daí eu vou ver na live de... Eu vou tentar pular. É quantas... É quantas salas? No jogo? Muita. As três? Três, três, partidas? Não sei. Puxa, cara, por que não posso ver aí quando você tá... O celular? Oxe, não é chato, hein? É chato. Minha mania é muito bonito. Puxa, meu. A chuva. Quatro. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau.